Música Não só tenta manter bem os rumos Dita de urbano é que álcool nem fumo Não sai na medidama, só tenta manter tempo Cresce a vida e fama, meu sonho é ser rico Afasta de tudo, basta de drama, não é distrito Carta é besta, mas que é pronto a comer Mas que é um dinheiro É poder mais cata, das cojão Obstáculo é para vencer primeiro Não tem sem ligueiro Carta é besta, mas que é sem dinheiro Viva, rasga, mona, nasca Trepa de maneira que ramo catanasca Políticos estão com a minha venda De posse, botando casca, de posse, botando casca Estaditas pera, panias, badias solta O tu skibai e bem pagradias volta Estaditas pera, panias, badias solta O tu skibai e bem pagradias volta Niga, boica, thuggy, boica G, é que segredo Não tá pensando nas minhas niggas na brisa Na segredo, é que segredo Nunca jarro, mas não se abriga Mas não se abriga Nunca pode ficar com fome na barriga, não Vê 2D, que pode ficar dede, não Não tá de bedo, minha aparência Cabelo enrolado, yo Estaditas pera, panias, badias solta O tu skibai e bem pagradias volta Estaditas pera, panias, badias solta Estaditas pera, panias, badias solta O tu skibai e bem pagradias volta Estaditas pera, panias, badias solta Estaditas pera, panias, badias volta Estaditas pera, panias, badias solta Estaditas pera, panias, badias solta Estaditas pera, panias, badias volta Cortes e da esluta desacata Queria campo black e mampa Campo cinza mata Espondo de balda